Mais da metade dos brasileiros adultos não terminaram o ensino médio. É o que mostra uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Fernando Haddad assume cabeça de chapa do PT à presidência no lugar do ex-presidente Lula. Ex-governador do Paraná e candidato do PSDB ao Senado, Beto Richa, é preso em investigação de corrupção. O homem que esfaqueou Bolsonaro diz em audiência que se sentia ameaçado pelo candidato do PSL à presidência. O segundo ataque a um presídio de segurança máxima no país em dois dias. Desta vez, 29 presos são resgatados no Paraná. Cinco comerciantes são presos por armazenar e vender comida estragada no centro de São Paulo. Acidente com ônibus mata pelo menos 57 pessoas na Índia. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia prendeu dois homens e deteve o menor que confessaram ter ateado fogo a um ônibus na zona leste de São Paulo. 40 pessoas passaram momentos de pânico dentro do veículo. 29 presos foram resgatados do presídio de Ipiracuara, na região metropolitana de Curitiba. Entre eles está o sequestrador de Wellington Camargo, irmão de Zezé de Camargo e Luciano. O ataque ao presídio... Policiais e criminosos trocaram tiros hoje em dois pontos diferentes do Rio de Janeiro. O primeiro confronto aconteceu na Avenida Brasil, uma das vias mais movimentadas da cidade. O ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, disse que o ex-presidente Lula envolveu-se diretamente com os pedidos de propina durante o governo dele. Palocci e o ex-ministro Nelson Jumbim foram intimados a depor em Brasília. Os ex-ministros... As assessorias dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff disseram que Palocci mente para conseguir deixar a prisão. E veja instantes, pelo menos 57 pessoas morrem em um acidente de ônibus na Índia. A polícia apreende comida estragada que era vendida no maior centro comercial do país. Você vai ver já, já. O estudo revela que 52% dos adultos não concluíram o ensino médio no Brasil. A desigualdade de renda é apontada como a principal causa do problema. Cozinheiro... Pelo menos 57 pessoas morreram em um acidente de ônibus na Índia. O veículo estava superlotado e transportava peregrinos que voltavam de um templo hindu quando saiu da pista e capotou. Cerca de 30 passageiros ficaram feridos. Veja no próximo bloco, mais da metade dos brasileiros não tem diploma de ensino médio. O homem que esfaqueou Jair Bolsonaro diz que se sentia ameaçado pelo candidato à presidência. Não perca, a gente volta já, já. A polícia e agentes da prefeitura apreenderam comida estragada hoje no centro de São Paulo. Os restaurantes funcionavam em um prédio residencial. Os donos armazenavam carnes sem cuidado, sem higiene e guardavam produtos vencidos. Cinco comerciantes foram presos. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, e a esposa dele, Fernanda Richa, foram presos hoje numa investigação do Ministério Público, que apura fraude no programa de manutenção de estradas rurais no interior do estado. Beto Richa, que é candidato ao Senado pelo PS Rebeiro Paraná, foi alvo também de uma nova operação da Lava Jato. O Partido dos Trabalhadores anunciou hoje em Curitiba, Fernando Haddad como novo candidato do partido à presidência no lugar de Lula. A candidatura foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral no final da tarde. O candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, participou da sabatina promovida pelo SBT, pelo jornal Folha de São Paulo e o portal UOL. O candidato Cabo Daciolo, do Patriota, informou que por incompatibilidade de agenda, não vai participar da sabatina amanhã. O Ibope divulgou há pouco uma pesquisa de intenção de votos para a presidente da República. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. Jair Bolsonaro, do PSL, aparece com 26%. Ciro Gomes, do PDT, tem 11%. Marina Silva, da Rede, tem 9%. Geraldo Alckmin, do PSDB, também aparece com 9%. Fernando Haddad, do PT, tem 8%. Álvaro Dias, do Podemos, João Amoedo, do Partido Novo e Henrique Meirelles, do MDB, estão empatados com 3%. Tiveram 1% ou menos os candidatos Vera Lúcia, do PSTU, Cabo Daciolo, do Patriota, Guilherme Boulos, do PSOL, João Goulart Filho, do PPL e Eimael, da Democracia Cristã. Brancos e nulos somam 19%. Não sabem ou não responderam 7%. A pesquisa Data Folha também mostrou o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, na liderança. O levantamento foi o primeiro feito após o atentado contra Bolsonaro e depois da divulgação da impugnação da candidatura do ex-presidente Lula. Na comparação com a pesquisa anterior, Jair Bolsonaro oscilou dentro da margem de erro de 22% para 24% das intenções de voto. Ciro Gomes, do PDT, subiu de 10% para 13%. Marina Silva, da rede, estava com 16% e foi para 11%. Geraldo Alckmin, do PSDB, passou de 9% para 10%. Fernando Haddad, do PT, tinha 4% e foi para 9%. Está tecnicamente empatado no limite da margem de erro com Ciro, Marina e Alckmin. Álvaro Dias, do Podemos, aparecia com 4%. Agora tem 3%. João Amoedo, do Novo, e Henrique Meirelles, do MDB, passaram de 2% para 3%. Guilherme Boulos, do PSOL, Vera Lúcia, do PSTU e Cabo Daciolo, do Patriota, continuam com 1% das intenções de voto. João Goulart, filho do PPL, tinha 1%, agora tem 0%. Eimael, do Democracia Cristã, não pontuou em nenhuma das duas pesquisas. Votos brancos e nulos somavam 22%, agora são 15%. Os que não sabem ou não responderam eram 6% e passaram para 7%. Nas simulações de segundo turno, Bolsonaro perde para Ciro por 45% a 35%, para Marina, por 43% a 37%. Os candidatos à presidência da República comentaram hoje a pesquisa Datafolha. Marina Silva, da Redes, foi divulgado hoje o vídeo da audiência de custódia de Adélio Bispo de Oliveira, acusado de esfaquear Jair Bolsonaro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Adélio disse que se sentia ameaçado pelos discursos do candidato à presidência. Segundo o último boletim médico, Bolsonaro deixou a UTI do Hospital Albert Einstein em São Paulo e passou para a unidade semi-intensiva. O Supremo Tribunal Federal rejeitou a denúncia de racismo contra o candidato à presidência, Jair Bolsonaro, do PSL. O caso será arquivado. Bolsonaro havia sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República em abril deste ano por declarações consideradas racistas durante uma palestra no Rio de Janeiro. Com o clima cada vez mais quente da campanha eleitoral, surgem a todo momento assuntos que repercutem nas redes sociais. Alguns desses conteúdos foram checados pelo projeto Comprova, do qual o SBT faz parte. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite. Boa noite.